É só rapaziada, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, mais uma caçada, mais um dia de caçada aí né A feira tá cheia velho A feira tá cheia pra caramba mano, pode ter bastante coisa interessante aí Galera, fala nisso quem não conferiu a última caçada que eu peguei aí, um PS2 Slim PS2 Slim, boladão, boladão, boladão Bloqueado né, bloqueado Mas não tô nem reclamando porque eu tô aproveitando meus jogos originais Meus jogos originais de PS2 que eu tenho um bocado né galera Passando aqui rapidamente, link tá na descrição pra vocês conferirem a caçada também E as réplicas também que eu peguei ali de Play 1 né Muitas réplicas de Play 1 Depois eu vou fazer até um vídeo especial galera Mostrando só as réplicas também, todas as réplicas que eu peguei até no momento, entendeu? Porque eu tinha pegado mais um lote de réplicas de Play 1 Uau, eu tô com muito jogo de Play 1, nossa velho E vou dar um jeito de capturar esses jogos pra poder eu tá jogando né Vou mostrar aqui pra vocês aqui rapidamente, aqui ó Jogo da estrela ali O cara tá pedindo 5 pratas cada um, eu já sei porque eu já tinha perguntado outro dia E é o mesmo vendedor, entendeu? Tem muito bagulho bacana ó, jogo de PC ali ó The Sims Jogo de PC The Sims Só a primeira, esses jogos geralmente eles tem expansão Então se tem um CD só tá faltando parte do jogo aí, beleza? Ferramenta né, um estorno bem maneiro aqui ó Grampo também ó Grampinho aqui Certo? W de celular, sei lá esse bagulho W de celular Eu nem chego perto velho Galera, tem alguns amigos que estão questionando a posição que eu gravo Galera, é o seguinte, eu vou explicar um negócio pra vocês Vou tentar ser o mais claro possível né Se não ser mais claro que isso só Aí fode mano Primeiramente cara, quando você participa assim de feira livre Tem muita coisa que é de origem duvidosa né Vou traduzir pros mais leigos Tem muita coisa que pode ser roubada galera Então, o telefone nessa posição, na vertical Quem olha acha que eu estou falando ao telefone Então eu passo batido, entendeu? É muito perigoso esse tipo de feira também Você tá filmando Então se você fica preocupado Ah, pô mas o maluco tal, o maluco tal Mano, o maluco tal eu não quero saber galera Eu acho que cada um tem o seu conteúdo e a sua maneira de fazer Tá bonito pra mim assim, tá favorável Beleza, gostou ou não gostando É assim que eu continuo fazendo, beleza galera? Olha aí filho A zebrinha bem bacana Bem bacana mesmo É assim que eu continuo fazendo E é assim que eu continuo fazendo E é assim que eu vou continuar fazendo, beleza galera? Assim eu mantenho Mantenho aí a Mantenho a A descrição Olha aí o chum mano Tá quanto os brinquedinhos? Cara, qual desse tá ganhando? Tem valor unitário cada um? Tá 2 reais cada um 2 reais né Entendi Yoga de cisne Ah, esse aqui é falsificão Yoga de cisne, esse aqui é o chum Chum de Andrômeda É falsão, mas Só uma olhada aí de leve Já vi esse algum desenho animado Seriedade Seriedade, não sei que desenho é isso Valeu já, vou dar mais um rolé por aí Valeu, valeu Ah, bonequinha muito sem vergonha Se fosse um bonequinho mais réplica Eu não gostei muito do boneco não Ó, musiquinha Vamos pôr uns bagulho aqui E aí meu querido, como é que cê tá? O que cê tem de bom aí? Belezinha? É Não filmam nada É a minha flauta pra quem tá aprendendo É, infelizmente a feira tá cheia pra caramba Opa, jogos ali ó Pô, vi de longe mano Vi de longe Apesar que eu já tenho esses jogos já né Já tenho esse também Já tenho esse Tá quanto esse joguinho aí, velho? 5 5 Já tá meio que balançando aí, mas Esse eu tenho também Mas essa versão aqui eu acho que é mais moderna que a minha Porque a minha versão Ela é em inglês e japonês Mas acho que a A embalagem é um pouco diferente, tá ligado? Deixa eu dar uma nadinha aqui E o da guerra 3 É um pouco diferente mesmo Durante o turismo Isso eu tenho também já Já tá zerado os dois no canal Inclusive no PS3 Essa versão aqui mesmo Durante o turismo 5 Se ele tá 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 luz Ele tá solto Arranhado Pra caralho Muita arranhada E o Resident Evil 5 Já tá zerado no canal Galera, pra quem não sabe Zerado no canal É só olhar na playlist, ok? Pra zeradão lá A gente já era Olha como é que tá aqui A situação do CD Ah, o CD não tá ruim não Beleza Show de bola Vamos dar mais uma circulada aqui então Pra ver Achei de 25 prato A gente Não tá caro Nem tá tão barato também, né? Jogos de PS Jogos de PS3 E aquilo também Aqui é um jogo de luta Derrida de Alive 5 teammates Tá quanto, velho? Tá 5 5 5, né? É A vazia Não Aqui, ó Olha o DVD Ah, esse é do Esse é daqui mesmo, né? É É É daí mesmo Ah, tá vendo? O Vendê tá falando Isso aqui é daqui mesmo, viu? É, é daqui mesmo Entendi Ah, a capinha é legal Ficaria uma boa capinha Na estante Apesar que tem muito Tem muito Faça um preço Gosto de levar tudo Aqui Dá uma olhada aqui, ó Apesar que tem muito canal Que faz isso aí Compre os itens Ah, não É isso aqui Não vai jogar mesmo Então não faz diferença nenhuma Só que eu jogo Então Tem mais aqui Então eu preciso Do jogo Dentro da capa Pra mim Não é só um enfeite Pra mim É um Vou botar num lugar Eu não vou querer ceder Né? Parada Entendi Compositores Seis Compositores É Se eu fosse um cara Mais culto Eu até levava ceder Mas eu como sou Um cara Nada culto, né? Quase que um Animal Valeu, chefe Não vou querer não Obrigado, hein Por favor Quase que um animal Eu não vou Não vou querer não Música clássica Pra mim Kingsman É, mano Olha, para o fusadeiro Relógio Esses bagulhos Assim De ferramenta Assim Raramente Eu vou comprar na feira Geralmente Eu gosto de Comprar novo É Resumindo Resumindo É isso aí Aqui, ó Quem quiser comprar Um presente aí Pra dar no dia do Sei lá Algum dia especial Ou tá precisando Uma roupa De cinco pratas Dá pra você Você dá uma roupa De piriguete Pra sua namorada Ou a menina Que você tá pegando Também, né? Tanto faz A ordem Não altera os fatores Entendeu? Um bujãozinho De gás Dá pra fazer Churrasqueira O amigo Me chamou de serralheiro Porque realmente Eu sou serralheiro, né? Então quem me conhece Mais tempo Sabe que eu trabalho Com isso, né? O canal é apenas Um hobby Tem algumas paradinhas Aqui Esse rapaz Que eu peguei O PS2 Tava legal O PS2 Tá ótimo Pra falar a verdade Assisti até o filme Do 007 Bate nele Ontem Olha aí, mano Três pontos Cada carrinho Três pontos Aí tá Uma caminhonetezinha Bonitinha Mas vou deixar Passar batida O carrinho Um personagem De alguma De alguma coisa Não sei que personagem É esse não Cara, deixa Nos comentários Aí Que personagem É esse, beleza? Deixa nos comentários Um espelho Espelhão Bonitão É Finalizando Aí A placa De computador Aqui, ó Parece ser antigo A AMD Parece que tá Em boas condições Deixa eu dar uma olhada Nessas placas Aí, chefe Por favor É as duas É Deixa eu ver Essa tá com cara De mais Doado Esse aqui é um Pentium Não, não É Intel Célulo Ah, é fraquinho Esse aqui é um MDzinho Também Ah, esse é pesado É a placa, mano AMD Faça a mínima ideia A M2 Antigo Bomba de piscina Caraca, essa feira Arruma muito bagulho Muito bagulho mesmo Algumas coisas são Redundantes aí Mas outras coisas São praticamente descartáveis Dependendo Dependendo Do que vocês estiverem Procurando também Porra, TVzinha neurótica Aqui, ó Pequenininha, mano Deve ser 14 Essa parada Não sei Esse 14 Colegado Não dá nem pra saber Áudio e vídeo Muito pequena, mano Atenção antiga Aqui também, ó Deve ser Pequenininha 14 Mas é muito pequena Eu vou ficar cego Tentando jogar isso aí Eu tava querendo Um máximo De 20 polegadas Tela plana Eu vou até churrasco, mano Você é louco, velho Cincão Cincão, cincão Churrasqueira ali Galera, eu vou lá Pro final da feira agora Porque aqui tem duas partes Da feira Vi de longe Desde a guerra 2 Olha, falsão Legendado em português Os jogos geralmente São legendados mesmo Que eu cheguei a testar já Cara do volante Dos jogos Não veio hoje não Acredito que ele não Vendeu, né Mas Eu gosto de ver os jogos aqui Não que eu vou levar, né Mas Só por ética mesmo Vou lá do outro lado agora E eu vou passar Por dentro da feira agora, né Não vou mostrar Porque não dá necessidade Brinquedo pra caramba Deixa eu ver se tem Algum brinquedo interessante Esse aqui não é aquele De mandar gastar É, mas eu não tô interessado Então não vou nem abaixar Senão o cara vem Aqui é exame de sangue Olha a bunda bonita Que a boneca tem Dá um zinho da feira Aqui, galera Lá atrás Eu achei nada interessante Jogos de PS3 Jogos de PS3 Tem tanto jogo, galera Eu já Praticamente já joguei Os jogos que são mais famosos Tá até procurando jogos Assim obscuros Assim pra poder jogar Busquinha, ó É Entendeu? Então eu não tô Meio que pegando Muito tipo de jogo Não Olha o bonequinho Da hora Ó Seu Madruga ali Shrek Shrek eu tenho Esse Shrek aqui Eu tenho já Shrek Comprei lá em Acari Muito brinquedo maneiro Burro do Toy Story Aquele burro do Toy Story Tô vendo aqui Maneiro Seu Madruga Mas Deixa eu ver Seu Madruga Aqui Onde que tá Bom dia, Sérgio Pode ficar à vontade aí Tá pessoal Embarado aqui De promoção O Madruga Tá com o bigodinho Enferrado Bacana Os bonecos Que eu nem conheço Eu tenho só brinquedo Também não Tem umas bonecas Também Bacana mesmo A mulher olhando ali Eu nem vi Que ela tava perto de mim Eu falei Que tem umas bonecas Ela ficou Ficou sorrindo Ela tá sem calço Aí Abaixinho Beleza Entendeu? Então Minas Ficou meio que Olhando assim Pá Porra Isso é um serrote Caralho Porra Tá um cano É Acabou aí a feira Tempero 1 por 4 4 por 10 Tá lá Galera A pipa Que quer fazer Uma Que quer fazer Uma paradinha No quintal Acho Acho que ele é Bem bacana Acho que iria Chapa Essa chapa aqui Essa chapa é 18 O ideal seria 16 Pelo menos Por causa do calor Mas tudo bem Nada Cada um faz a merda Que quiser Galera Vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Os cachorros tão dormindo Cagaram aqui Tão dormindo Espero que tenham gostado Deixa aquele like Beleza Dessa vez galera Eu tô com o tempo Um pouco curto Dormi 3 horas da manhã 3 horas da manhã Acordei às 8 Pra poder correr Aqui pra feira E não vou em outra feira Não Que hoje Eu sou filho de Deus também É domingo Tem que descansar também Semana corrida Beleza Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Se você não é inscrito no canal Se inscreve Ativa as notificações Beleza Lembrando que os detonados Do canal estão na playlist E tem uma playlist especial Pra caçadas Não sei cantar não Eu cantando Eu ia tentar cantar Mas não deu Santana Bonito Santana Eu gosto de carro antigo Entendeu Então espero que tenham gostado Acho que você deixar aquele like Beleza Nos vemos no próximo vídeo Achei nada interessante Se tiver mais algum item lá Às vezes pode estar voltando E achar algum outro item lá Se tiver Eu vou falar com vocês aí Beleza Forte abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau